Um cenário que conspira para o bate-papo com um dos maiores líderes do esporte no Brasil. O gaúcho Paulo Moroni nasceu em Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul. A família de origem italiana, desde jovem, sempre foi apaixonado pelo futebol. Meu pai foi um grande torcedor do Grêmio, primeiro do Corinthians, que eles moravam em Santa Catarina. Era uma família de origem italiana, então com uma certa dificuldade mudava muito e criou a paixão pelo Corinthians. Depois, quando veio para o Rio Grande do Sul, acabou se interessando pelo Grêmio. E aquela paixão dele passou para nós, ele foi trabalhar no frigorífico e ele era o treinador do frigorífico, lá do time. Que era muito bom, vencia todos os campeonatos por lá. E a gente acompanhou isso, nossa diversão naquela época era muito futebol. Então, isso foi toda a nossa infância, muita garotada lá e todo mundo naquela época jogava futebol. Então, o futebol foi entrando na vida da gente de uma forma natural. Aos 19 anos, Moroni resolve servir o Exército. Ali já foi descoberto e logo em seguida aceita o convite para jogar no Internacional. Começa a carreira profissional do grande astro do futebol. O desejo de estudar fora fez com que ele superasse grandes desafios. Minha saída de Santa Rosa foi mais devido à vontade de uma mudança. Eu queria estudar fora, não havia condições dos meus pais e não tinha como me manter lá. Então, eu arrisquei, fui para lá, aproveitei o Exército para servir e automaticamente me estruturar. E nesse período foi quando um jogador que estava servindo, que era da Base Internacional de Santa Maria, me viu, levou o treinador e o treinador fez o convite. Paulo permanece por anos no Rio Grande do Sul e passa a jogar no Vasco da Gama em 86. No ano seguinte, ele passa a morar em Portugal, onde jogou no Braga. Relembra momentos marcantes nessa trajetória. A minha ida a Portugal foi onde vem a nascer minhas filhas. Foi cinco anos de uma experiência muito boa. Tem que ter muito a ver com a minha profissão hoje, porque lá eu aprendi a questão da tática, a questão do líbero, o 3-5-2, o 3-6-1. E foi um momento muito importante na vida da minha família e minha. Após cinco anos em Portugal, o atleta gaúcho volta ao Brasil e passa a comandar com o Mojimirim. Concretiza um grande sonho. Resolve montar uma escolinha de futebol na cidade em que nasceu. Eu não era muito fanático com relação a torcer para a equipe, essas coisas todas. Gostava de jogar futebol. Mas como treinador eu comecei a ter uma visão de fora. Comecei a ver a importância que era o futebol. E aí eu resolvi abrir uma escolinha, como eu não sabia fazer nada depois do futebol. A gente termina com 34 anos. A escolinha começou a dar certo. Comecei a ver uma progressão muito grande dos atletas, dos garotos. E aí eu peguei o gosto de treinador. Fude fazer um curso no Ezefex. E a partir dali a gente começou a uma carreira. Hoje, Paulo Moroni coleciona uma série de títulos. Duas taças Guanabara, dois campeonatos cariocas. Suma ainda prêmios em países como Espanha e troféus em lugares como Los Angeles. Como técnico de futebol, já passou por 17 clubes. E sonha em conquistar a elite no esporte. Eu tinha me dado 10 anos para amadurecimento. Depois eu percebi que o amadurecimento foi um erro de estratégia. Porque eu acabei sendo vinculado a treinador de clubes menores. E isso pesa quando você pensa em carreira. Hoje dependo muito de uma campanha a nível nacional. Estadual a gente já comprovou que tem condições. A nível nacional, nós estamos tentando aí dentro do Piauí formar ao menos um time competitivo. Nunca houve a possibilidade de formar no seu básico. A gente conseguiu acrescentar alguma coisa à equipe. Aumentar o nível de competitividade. E geralmente acontece o contrário. Você é campeão e a equipe se desmancha. Então nós estamos tentando montar, se o Piauí tiver a felicidade de ser campeão, de montar uma estrutura diferente. E isso para mim vai ser meu trampolim. Fora do campo, Paulo confessa uma atração pela leitura. Busca conhecimentos em grandes obras. Gosta de sair com os amigos para barzinhos. Um momento de pura descontração. Terezinha é uma cidade que nos proporciona o próprio estado de Piauí. Uma alimentação muito boa. A gente tem que ter um cuidado para não perder o peso. Há umas direções que para mim a questão de um barzinho com música ao vivo é ideal. Uma vez por semana. Mas do restante é uma pessoa super tranquila e serena. Equilíbrio. O exemplo do líder que busca no futebol a paz e o sossego de quem faz o que ama. Determinação, segundo Paulo Moroni, é o ponto de partida para quem deseja se tornar uma grande estrela do esporte. Não exige um sacrifício muito grande. Você tem que estar voltado. Você tem que ter uma cabeça muito aberta e flexível para você ver, principalmente, não os erros dos outros, mas principalmente os seus, onde é que você pode crescer. Então, meu lema é justamente isso. Você é uma pessoa atualizada, principalmente, mas com a capacidade de enxergar por si próprio. Tem que acreditar muito naquilo que você deduziu na vida, na experiência que tem e pôr em prática. Música 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 Música